A primeira coisa que a gente percebe no atleta de futebol são as características, o perfil do atleta. O perfil engloba a altura, a idade, a movimentação e a postura do atleta. O atleta tem que ter a atitude de jogador vencedor, então a atitude dele conta muito, seja em um posicionamento tático, seja em uma movimentação, mas principalmente na atitude de querer vencer a partida. O jogador promissor consegue somar, unir velocidade, raciocínio rápido e muita técnica, junto com o preparo físico. O futebol moderno hoje está muito parte física, só que só a parte física não adianta. Então é a soma da parte física com a parte técnica, inteligência e a parte do raciocínio rápido. Sim, a tecnologia hoje nos traz dados, as filmagens nos ajudam a gente a observar melhor os números, o scout, as estatísticas fazem a gente tomar as melhores decisões. Um jogador para subir profissional, principalmente ele tem que ter personalidade. Personalidade quer dizer que ele não sente, ele não sente o jogo, ele não se intimida, ele joga um jogo duro como se fosse um treino. Então a principal característica para um jogador subir profissional, eu acredito que seja a personalidade forte para ele não sentir a pressão. Acredito que o jogador pode praticar ele mesmo, pode ser em casa ou em qualquer lugar perto da casa dele. A parte técnica. A parte técnica é convívio com a bola. O atleta pode estar em contato com a bola em casa ou em uma quadra perto da casa dele. Ele tem que estar em contato com a bola. Quanto mais contato com a bola, mais técnica. Seja com a direita, com a esquerda, sempre trabalhar as duas pernas. O meu conselho principal para um atleta hoje, um jovem que sonha em ser profissional, ele tem que abrir mão de várias coisas. O principal, na minha visão, o principal causa, o principal objetivo dele que é ser profissional, ele tem que ser atleta. O atleta quer dizer, na palavra, abrir mão de várias coisas. Cuidar do corpo. Hoje o futebol está muito corrido, está muito parte física. Então o jovem tem que, em primeira parte, cuidar do corpo. O corpo dele é a ferramenta de trabalho. E depois treinar forte, se dedicar, que ele vai objetir, ele vai conquistar o sonho dele. Na minha visão, o brasileiro é um atleta diferenciado do mundo inteiro, porque ele consegue conciliar hoje a parte tática, a parte física. E o brasileiro, somente o brasileiro, na minha visão, juntamente com o argentino, que é o sul-americano, tem a ginga, tem o drible, ele tem um molejo, tem a cintura, é uma cintura que não é dura. O corpo dele facilita para ele ter essa ginga. O drible, movimentação, mudança de direção mais rápida e o improviso. O brasileiro, ele tem um improviso. Ele não segue muito a risca, o que o treinador fala 100%. Ele coloca pelo menos 1% que seja de drible, de criatividade, que isso o brasileiro tem, diferente do mundo inteiro.